. Essa música eu vou fazer com um parceiro meu que me amareceu. Tendo a certeza se ele tivesse vindo nesse momento, eu estarei aqui, como sempre. Ele que me mostrou a cultura hip-hop, então tudo que eu tenho hoje, todos os meus amigos eu conheci dentro do hip-hop, respeito outras culturas, respeito todas, mas tudo que eu tenho hoje eu agradeço a ele. E a vocês que fazem parte disso também, sem vocês nada disso seria possível. Quanto a história que aconteceu, mais ou menos esse ano, dois, um, um, zero, zero, oito, até me arrepia, lembrado-se um pouco, quem dera esse filme, história de ficção, infelizmente, é real. O dia após o carnaval, até em tudo normal, mais um dia e a reserva, uma surpresa pro final, e sem eu saber, então sigo minha rotina, 17 da Centrão, vou manter minha casa ali com a direção, hoje não, algo está estranho, isso sentindo, sei lá, só sei que não me engano, infelizmente, com razão, você vê como é a vida, vem as palmas no portão, vem a triste notícia. Eu estava em casa, quando chegou a triste notícia, fazendo minha porta, pessoa chorando, foi muito difícil, aí eu liguei e fiz assim. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. Hoje está no céu, em direto, sem culpura, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. O tempo vai trazer você, saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito. Eu escolheria seu apetite, porque com ele eu adquiri a alegria, com os fatos do Espírito do Nenco, como ele falava, o Leonardo, para você, eu não me vou ir, eu sou excelente, eu sou eterno, amém? E o apetite, com a índice Leonardo, que a vida é dividida hoje e agora, hoje e agora. O tempo vai fazer você saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito, que ainda vou te ver sorrir, o tempo vai fazer você saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito, que ainda vou te ver sorrir, o tempo vai fazer você saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito, que ainda vou te ver sorrir, o tempo vai fazer você saudade aqui, me faz sofrer, mas eu acredito, que ainda vou te ver sorrir, E aí